Tá com dificuldade de convencer o seu chefe de qualquer coisa que seja? No vídeo de hoje eu vou te explicar como fazer isso. Olá, senhoras e senhores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é André Aquiles, eu sou um especialista em apresentações e persuasão. E caso você ainda não me conheça, inclusive, inscreva-se neste canal caso você se interesse por esse tema, que toda semana tem vários tipos de conteúdo que vão ajudar você a se apresentar com excelência e ser mais persuasivo. Porque no vídeo de hoje nós vamos falar sobre chefes, como lidar com o seu chefe, como ser mais persuasivo, enfim, como conseguir ser mais influente em relação a ele. E a primeira dica e a mais importante é descubra o que é importante pra ele. Muita gente se incomoda que, pô, meu chefe, não adianta, eu falo as coisas pra ele, mas parece que não vai. Bom, talvez se você começasse entendendo o que é importante pro seu chefe, o que ele precisa e o que ele está buscando, fosse mais fácil de persuadi-lo. Então, primeira coisa é, eu marcaria uma reunião com ele pra falar, chefe, eu tô querendo agregar mais valor pra esse time. E eu queria ouvir de você, que a gente tá sempre na correria, né, do curto prazo, entrega coisa, mas eu queria entender um pouco mais, o que você tá pensando pro médio e longo prazo, como é que eu consigo ser mais útil pra essa equipe, o que é importante, coisa dessa natureza. Você pode apostar que o seu chefe vai ficar muito feliz de ouvir isso de você, porque talvez ele tenha super clareza sobre o que ele quer, mas não esteja comunicando isso de forma eficaz. E você esperar sentado que isso vai acontecer de forma espontânea, não vai rolar. Então, parta pra iniciativa, marca-se a conversa, pergunte pra ele e com isso você vai ter muito mais insumos, vai ser muito mais fácil pra você entender como exercer influência. Porque no final do dia, a sua capacidade de persuadir, ela é diretamente proporcional à sua capacidade de agregar valor na perspectiva de quem tá te ouvindo. Então, se o seu chefe valoriza, por exemplo, colaboração, se você oferecer uma alternativa pra ser mais colaborativo em um dado contexto, ele tem muito mais probabilidade de te ouvir, porque ele valoriza isso. Então, quanto mais você entender o que é importante que o seu chefe valoriza, mais fácil vai ser. Então, uma vez que você marcar essa conversa, algumas coisas você pode fazer. Número um é perguntar diretamente o que você quer, o que é importante, o que você acha. Mas uma outra coisa que você pode fazer é ajudar a pessoa a colocar pra fora. Então, uma técnica maravilhosa que você pode usar, eu aprendi isso no Chris Voss, ele tem um curso maravilhoso sobre isso, e esse livro, inclusive, que é o Never Split the Difference, já comentei com ele no canal, inclusive, em que ele usa a técnica do que ele chama de labels ou rótulos. Então, melhor do que você dizer pro seu chefe é, você está preocupado, ou você é isso, ou você está aquilo, é você dizer, você parece alguma coisa. Então, vamos supor que o seu chefe está falando sobre algum tema, e que ele fica meio irritado com aquilo. Você pode dizer, chefe, esse tema parece, assim, não sei, parece que isso te incomoda um pouco. Ou você parece um pouco incomodado com esse assunto. A tendência da pessoa é, número um, a neutralizar o nível emocional que ela está. A gente tende a... a gente pode imaginar que a pessoa vai explodir, mas ela não vai. Quando você diz que você parece um pouco irritado, a pessoa tende a se arrumar um pouco naturalmente. E a outra coisa que acontece é, se ela estiver certa, ela vai te explicar um pouco mais só porque ela está irritada. Se você estiver errado, ela vai direcionar, não estou irritado, mas eu estou preocupado. Estou muito preocupado com tal coisa. E você vai conseguir entender exatamente o que a pessoa quer ou precisa. Então, essa é uma técnica muito útil que você pode se valer na hora de ter essa conversa. Então, marque esse papo, saiba explorar bem essas necessidades, o que o seu chefe pensa, porque isso, de cara, já vai te ajudar bastante. O que me leva à segunda sugestão que eu tenho para você, que é lhe dele as mudanças que você deseja. É importante sempre lembrar que chefia e liderança são duas coisas completamente diferentes. Chefia é autoridade de cargo. Liderar é você articular as pessoas que estão à sua volta para conduzir a um determinado resultado. Então, se o seu chefe não está liderando o troço, lidere você. E existem várias formas de você fazer isso. Se você tem uma equipe abaixo de você, você pode simplesmente fazer você mesmo o troço. Você não precisa pedir permissão. É muito melhor você fazer, mostrar resultados e aí sim chegar a dizer assim Então, chefe, eu estava um pouco incomodado com a maneira como a gente conduzia esse processo aqui, então eu resolvi tentar uma mudança. Olha só que interessante os resultados que a gente encontrou. O que você acha da gente expandir esse resultado, expandir esse processo e começar a trabalhar assim para a gente conseguir ter um resultado ainda melhor? Muito mais fácil do que você virar e falar assim Chefe, então, eu posso fazer isso? E você ouviu um não e aí você vai ficar de mãos atadas. Então, muitas vezes, um caminho muito melhor do que você ir lá pedir permissão é você simplesmente fazer. E é muito provável que você fazendo isso, você vai encontrar resultados melhores e com esses resultados vai ser muito mais fácil de difundir essa nova proposta dentro da sua organização. Mas talvez não seja exatamente viável onde você está. Talvez você precise de permissão para fazer uma mudança mesmo e não tem como correr. Quando for assim, você pode tentar um compromisso temporário. Muitos chefes são resistentes a mudanças porque eles temem que uma vez que a mudança passar, não vai mais. Aquele negócio da abriu porteira, agora já foi. Então, o que você pode fazer é Chefe, a essa altura a gente não tem muita certeza se esse troço vai dar resultado ou não. O que você acha da gente tentar e se não der certo a gente volta atrás? Você assumir a temporalidade é muito mais fácil. E ainda assim, se o seu chefe tiver resistência, você pode ir para um segundo estágio e dizer assim Olha, chefe, eu entendo que esse não é um ponto que você concorda, mas eu realmente acredito que isso pode ser um caminho bom. Eu posso pedir o seu comprometimento? Você não precisa concordar que essa é a melhor ideia, mas você está disposto a tentar? É isso, porque afinal de contas isso é tudo o que você precisa. Você precisa de permissão para tentar. E se você conseguir isso, se você abordar dessa maneira, é muito provável que você vai encontrar muito menos resistência. Porque você está dizendo, olha, talvez eu esteja errado. E, enfim, não tem problema, mas eu acho que vale a pena a gente tentar. E outra, você não precisa pensar da mesma maneira que eu penso, talvez você tenha razão, mas vamos tentar? É muito diferente de você querer forçar a pessoa a pensar como você. Se tudo o que você precisa é o compromisso dela, muitas vezes você pedir apenas isso pode ser o caminho para o sucesso. Nem sempre vai ser fácil convencer o seu chefe, mas se você compreender como ele pensa e o que é importante para ele, se você liderar algumas dessas mudanças, e, finalmente, se você estiver disposto a assumir compromissos temporários, você pode ter certeza que você vai ser muito mais capaz de operacionalizar mudanças organizacionais importantes. Se esse conteúdo foi útil para você, inscreva-se neste canal para receber vários outros conteúdos desse tipo, porque, afinal de contas, o objetivo deste canal é ajudar você a compartilhar o que você tem de melhor. Eu espero sempre que você saia daqui e fique um pouco mais capaz de fazer isso. Até a próxima! Transcrição e Legendas Pedro Negri